E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre negociação com fornecedores pra Black Friday. Fica comigo aí que eu vou falar um pouquinho do que a gente faz também pra nossa negociação. Antes de mais nada e antes da gente falar da negociação com fornecedores, se inscreve no canal se você não estiver inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho e vamos pra cima. Você já traçou o seu objetivo da Black, você já escolheu os seus produtos que vão ser trabalhados na Black, você já entendeu a demanda que tá alinhada ao seu objetivo, certo? Se você tem um objetivo, você tem uma demanda de venda e você espera cumprir aquela demanda de venda, atingir aquela demanda de venda. Então chegou a hora de realmente tirar o seu lucro, de conseguir aquela condição com o seu fornecedor que vai proporcionar que você atinja o lucro necessário ou aumente o seu lucro ou consiga praticar aquela condição que você determinou com o seu objetivo e na escolha de produto, correto? Então vamos lá agora, bati aqui no fio, voltamos. Então vamos lá, o que que eu faço, tá? Como eu já tenho a demanda que eu preciso de cada item, a expectativa que eu tenho de venda, e ao mesmo tempo, se eu não vender tudo que eu tô esperando, em quanto tempo que eu elimino aquele estoque, eu já tenho duas necessidades. Primeiro, eu já consigo falar pro meu fornecedor o quanto que eu tenho que comprar. E aí o quanto você tem que comprar tá extremamente ligado a tempo de fornecimento do seu fornecedor, ao quão volátil é o estoque do mesmo, tá? Se você tem um fornecedor que te atende em 24 horas e você sabe que ele não vai furar, talvez você possa ter uma expectativa menor de compra. Mas Black Friday é sempre complicado confiar no estoque do fornecedor, tá? Só que se você tem um fornecedor que demora 20 dias pra te fornecer, eu tenho uma demanda e uma necessidade diferente de compra. Eu tô rindo porque a Jade tá andando de um lado pro outro e sentando virada pra cada lado aqui embaixo de mim. Mas ela tá observando aqui. Então você tem uma demanda diferente pra cada fornecedor, tá? Então isso você tem que ter clareza. E ao mesmo tempo, se eu tenho, se eu tô acreditando, se eu criei uma expectativa de venda, sei lá, 30% acima do que em um determinado produto. No copo aqui eu tô esperando vender 20% a mais, 30% a mais. Então eu tenho que entender, se eu não vender, quanto tempo que eu preciso pra vender? E aí vem o prazo que eu preciso que esse fornecedor me dê pra pagamento. Porque eu tenho um prazo de receber dos marketplaces, eu tenho um prazo de pagar ele. Então isso daí tá extremamente ligado. O que normalmente a gente faz, tá? Tem alguns fornecedores que a gente consegue negociar prazo, tem outros que não. Tem outros que eles já têm os prazos presetados. E aí a gente também já sabe quantos itens e qual o impacto que isso pode ter no nosso caixa. Tem hora que eu não posso, tem hora que eu tenho um limite pra ir naquele determinado fornecedor. Mas ao mesmo tempo eu consigo negociar trabalhando o volume que eu preciso comprar. O volume de venda e a expectativa que eu tenho. E quais os benefícios que o volume de venda também vai trazer pro meu fornecedor. Tá? Então tudo isso tem que ser utilizado. Então cara, ó, eu preciso comprar 150 unidades desse produto. Tá legal, ó, normalmente eu compro 50, eu vou comprar 150. Então eu preciso de um prazo maior, porque se eu conseguir eu vou te antecipar, se não eu vou te pagar realmente no fluxo, porque isso aqui é uma aposta. A gente tá entrando de forma extremamente agressiva, eu tô gastando meses pra poder fazer, o seu produto vai tá em ação nos maiores canais do Brasil. Então isso tudo são formas que você tem que utilizar na hora de negociar com o seu fornecedor, tá certo? Você já sabe a demanda e a expectativa que você tem de demanda, e você já sabe o quanto que você precisa de prazo pra pagar. E dependendo do caso, se você não conseguir aquele prazo que era necessário pra você fazer ação naquele produto, estuda se sem aquele prazo você consegue fazer ação, mas talvez uma quantidade menor ou menos agressivo, e ao mesmo tempo se você consegue, se você tem que tirar aquele item, na verdade, de ação e não trabalhar aquele produto. Muito cuidado com o descontinho à vista, porque se eu sei que eu vou ter uma demanda maior de compra, e ainda eu tô acreditando, isso é uma expectativa de venda, né? Eu não vendi e agora tô indo entregar. Então eu não sei também quando que eu vou ter o dinheiro pra pagar. Então estude bem se você vai fazer compras à vista com o seu fornecedor. Eu negociaria muito mais o prazo pra conseguir ter uma condição diferenciada, e se for o caso, aposte em um ou outro produto que você já sabe, se você tem um histórico aí de Black Friday, etc, aí você pode até apostar à vista. Eu particularmente não aposto muito em produtos à vista quando eu não conheço o resultado daquele produto, tá certo? Do mix de 15 aí, provavelmente nós vamos comprar 2 ou 3 produtos apenas 100% à vista, tá certo? Agora, como que você vai fazer a sua negociação com o seu fornecedor? Vamos pra cima, me conta aí depois como é que foi. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus